Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o Cisutec abriu mais de 291 mil vagas de graça em cursos técnicos. Porto Velho, capital de Rondônia, teve o estado de calamidade pública reconhecido hoje pelo governo federal. A presidenta Dilma visitou este final de semana Rondônia e também o Acre e garantiu apoio. E ainda, em fevereiro foram criadas mais de 260 mil vagas de trabalho com carteira assinada, mais do que o dobro em relação a fevereiro do ano passado. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!